Música Deu pra ver? Deu pra ver tudo, mas ó Antes de você começar, eu queria que você contasse O que você vai fazer hoje, Alexandrina? Eu vou fazer sabão de pedra Sabão de pedra caseiro Tá certo Agora, por que você faz esse sabão aqui? Ele é melhor que o outro? Eu acho que ele é melhor que o outro, pra lavar a panela, até pra lavar a roupa É? É Tanto pra panela quanto pra roupa Tanto pra roupa Pra tomar banho, não Não, pra tomar banho, não 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 Escuta, então, e por que ele é melhor? Ele espuma mais e limpa mais as panelas Ah, tá Será lindo assim, que tem outro processo aqui Tem que botar isso na cara? Por causa do cheiro da soda E eu tenho que ficar de longe então, né? Não, só a peça aí Então, isso aí é o que? É um quilo de soda? É um quilo de soda Esse aí é o óleo usado É o óleo usado Cinco litros Cinco litros É Agora um de detergente Um copo de detergente É, um copo de detergente Pode ser aqueles coloridos também? Pode Um de sabão em pó Um copo de sabão em pó Uma colher de bicarbonato Duas colheres de bicarbonato Duas colheres de... Bicarbonato Aham Colher de sopa, né? Aqui, ó Uhum E mexe E mexe Mexe quanto tempo, Alessandrina? Acho que uns 20 minutos 20? É Acho que não chega nem isso Agora eu vou pôr o álcool Ah, é um copo de álcool também? Dois E o álcool tem que ser líquido, né? É Não pode ser álcool gel Você pôs só um copo de álcool ainda? É Vou pôr mais outro E por que você não põe tudo de uma vez? Não Pra poder desmanchar Porque senão Tá vendo? Ele já tá aclarando Ele tava mais escuro? Tava mais Ele tava certo O óleo ainda Ah, tá Tava com a cor do óleo É Agora, ó Vem? Ó lá Fica Ele já cortou, ó Cortar, tu fala Ele começa a ficar grosso É Começa a ficar Cortado Tá bom Ah, ele tá, ele é igual um leite, né? É Igual aqueles doces de leite que você coloca limão, né? Nossa, é Agora não precisa mais do pano Agora não solta mais É só no começo Não, é só no começo Faz do cheiro Então, Alessandra, você vai ficar mexendo aí até Mexendo até ele endurecer, até dar o ponto Ah, e o ponto é ele fica igualado, é isso? Ele fica igualado, é Ele já tá começando a dar Já tá começando? Já Ele vai endurecendo, vai ficando duro na... pra mexer Ah, vai ficando mais difícil Aí ele fica uma massa só Uma massa só Os carocinhos desaparecem Os carocinhos, é Ô, Alessandra, como é que é esse negócio? Só pode mexer pra um lado? Só pode mexer de um lado O que acontece se mexer do outro? Desanda Desanda? É E se chegar alguém? Desanda também Tocou a campainha, já era? Já era Ô, meu Deus Então, isso não mudou do sabão antigo, né? Não, não Quer que eu mexa um pouco aí? Hã? Tu quer que eu mexa? Tô fazendo sabão Primeira vez que eu faço sabão na vida Aqui a gente põe o Chico fazer de tudo Ele filma, ele faz sabão Eu vou tomar conta do Murilo agora Só Vou pôr ele de babar Vou babar Pior que eu babei mesmo Gente, que negócio pesado esse Vai com a mulher Vai com a vaca tolada Vai com a vaca tolada E meu bom Eu tô tolado no sabão aqui, rapaz O Chico é muito... Tô pagando a vaca tolada aqui É muito engraçado ele fazendo sabão, eu não grito, Chico, deixa eu ver se tá bom. Acho que tá bom, sim, tá ótimo. Chico, você só tava rebolando e o sabão nada. Não, mas é porque quando a gente rebola, parece que faz menos força. Não sei disso não. Não sabe? Não, Chico, mas já tá bom, brincadeira. Já tá bom? Já. Ó. Então esse aí é o ponto? Esse é o ponto. Mas ele ainda não ficou igualzinho, né? Não, tá bom, Chico. Já deu? Aqui não tem mais como. E agora vai ter que ter um homem pra virar isso aí, não vai? Não, eu viro. Tu vira? Viro. Tu vira homem? Eu viro homem. Eu vou virar homem, virar homem, senão eu viro lobisomem. Aí você vira numa caixa porrada com prástico. É. Nossa, ele tá durinho mesmo, olha só, gente. Que mágica isso, viu? Pois é. Tá vendo? Que legal, Alexandreira. Eu nunca tinha visto fazer isso. Nunca tinha visto? Não. Olha. O povo fala, mas eu nunca tinha visto. É? Você viu hoje? Tô vendo hoje. Aqui de tudo a gente faz. Aqui de tudo a gente faz. De tudo a gente faz aqui, Chico. Você precisa ver o detergente. Tu sabe fazer detergente também? Eu sei. O detergente, Chico, lava até carro. Essa mulher da frente ela nem comprava. Você fazia e vendia pra ela? Eu fazia e vendia pra ela pra lavar carro. Lava roupa, lava tudo. Eu vou fazer. E aí, Alexandre, isso aí pra cortar? Só amanhã? Só amanhã. Ah, não. À noite já tá bom, mas vai acabar. Tá, mas aí espera pra chegar amanhã quando eu chegar aqui. É, espera amanhã. Aí tu corta. É. Eu quero pegar um pedaço desse sabão pra ver se é bom. Nossa. Esse sabão é bom, filho. É. Muito bom. Isso aqui pra lavar roupa, lavar mão de óleo. Lavar panela, essas panelas que a gente usa ali. É melhor. Nossa. Eu não compro sabão de ferra. Eu faço. E você já botou na ponta do lápis pra saber se é mais barato? Ah, eu... Eu acho que é, sabe? Você acha que é? Não, sabe por quê? Olha, porque a solda é quando que foi a solda. Ah, eu não olhei os preços. Então... É, vai dar bastante, né? Dá bastante, Chico. Aqui dá pra... Nossa, dá pra mais de ano isso aqui. Ano? Uhum. Eu tenho feito ali, que eu fiz faz um tempo. Ah, dá bastante assim. Dá bastante, Chico. Nossa, meu Deus. Isso aqui rende, isso aqui dura. Ele rende mais que o comprado? Uhum. Ah, bom. Tá bom, Alexandreão. Até amanhã, então. Até amanhã, Chico. Até amanhã, Chico. Amanhã você volta. Amanhã eu volto. E aí, vamos cortar o sabão, Alexandre? Vamos cortar o sabão. Vamos. Não tem uma música de sabão, não? Ai, eu não. Tem sabor a mulata, tem sabor... Nossa, onde que eu vou pôr esse sabão? Ali mesmo, onde fizemos ontem. Aqui mesmo, né? Ele tá durinho? Vamos ver. Tá, durinho. Nossa, tá duro mesmo. Tá durão. Olha isso cá. Durão o guquicho. Durão, durão. Você tira ele daí pra cortar ou não tira? Não. Corta aí dentro. Corta aí dentro. Depois eu susco. Uhum. E as suas filhas não pegam desse sabão também? Pega. Dá pra elas? E você falou que dura um ano, não é possível. Então dura muito. Dura porque eu só uso... Eu uso um pouquinho. Ah, porque você usa com detergente também. Eita. Quer que eu corte? Não, que eu vou filmar. Você vai filmar? Não, mas você filma eu cortando daí. Quer não? Corta. Não, eu corto. Vou querer levar uma pedra dessa. Não, pode levar. Pode levar até mais. E ainda tem outro outro que eu fiz aí. É duro mesmo, hein? Duro. E bom, meninas. Isso aqui é muito bom. Olha. Aqui chega. Sabão e pedra da Alexandrina. Sabão e pedra. Sabão e pedra. Sabão e pedra. Olha. 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 Aí, ó. Tá vendo? Aqui é só ajeitar ele. Agora é só usar. Só usar. Tá pronto já, né? Tá pronto. Se bem que ontem também já tava pronto, né? Ontem já tava pronto. Só que ele... Quando tá quente? E a soda fica viva, né? Ah. Ah. Então ele machuca mais a mão se usar. É. Se usar assim, ele machuca a mão. De um dia pro outro já passou. De um dia pro outro já passou mais. Ah. Mas quanto mais ele ficar velho, melhor é. Ah, é? É. Nossa. Quanto mais ele ficar velho, melhor é. Eu tenho ali. Eu vou mostrar pra você o meu. Uhum. Que tem muito tempo que eu fiz. Porque agora ele tá com perfume forte, né? E ele tá com cheiro da soda ainda. Da soda, é. Parece que ofende assim um pouco, né? Uhum. Sabe o que eu gosto de fazer também? Ué. Porque ele conserva a... Ele conserva o bombril. Ah, ele conserva mais o bombril? Ele conserva mais o bombril. Ele não enferruja. Ah. O bombril fica lá junto dele. Eu ponho com água junto dele. Ah. E ele fica e aquele detergente eu vou aproveitando. Ah, tá aquela água que tá ali, né? Aquela água, é. Já vira o próprio detergente. Uhum. Olha. E isso não machuca sua mão agora? Não, agora mais não. Não. Só ontem podia ser. Ontem porque tava verde. A soda tava viva. Tá bom. Aí machucava. Bonito. Gostei. Mais uma, Alexandrina. Nossa, olha que bonito. Olha. Bonito mesmo. Bonito mesmo. Bonito, menino. Deu vontade de fazer, sabia? Então. Vamos fazer. Eu vi, é facinho. Ah? Você viu? Tem que guardar o óleo, né? Tem que guardar o óleo. Tem que guardar 5 litros, né? 5 litros é a medida, né? 5 litros. 5 litros. Olha. Mas ele ficou uma cor tão bonita, branquinho. Olha. Mas a cor depende do que, Alexandrina? Tem vezes que ele fica amarelo, feio. Por que será, né? É. Dependendo do óleo. Vai ver que fritaram o acarajé ou alguma coisa que tinha com o dendê, né? Isso aqui é muito saudável porque tem o álcool. Tem álcool que ajuda a limpar as coisas. Tem o bicarbonato também. E tem o detergente pra não deixar ele. Tem o detergente e tem o sabão em pó. E tem o sabão em pó. Nossa. Ele serve pra lavar roupa também. Isso aqui é muito bom pra lavar roupa. Então, serve pra lavar roupa e lavar louça. E roupa de cor. E roupa de cor. De cor também não mancha. Não mancha. Não mancha. Mesmo com a soda, a minha neta lava. Quer dizer, não sai a cor, então? Não. Não sai a cor. A minha neta, ela lava. Aí, Alexandrina, você nota 10 hoje, viu? Nossa. Gostei desse sabão aí. Adorei. Ele ficou, foi muito bom. Olha. Que bonito. Neto. Obrigado, então, Alexandrina. Agora que dá hora. Aprendemos mais uma, então. Mais uma, é. Alexandrina e suas mil e uma sabedorias. Tem que ver a utilidade. Não, sabedoria. Sabedoria. Não é utilidade, você não é uma utilitária. Sabedoria. Sabedoria. Escuta, Alexandrina, mas e daí, esse sabão não derrete assim na água? Derrete só um pouquinho. Ah, não derrete. Não é daqueles que viram... Não. Que viram a papa, não. Não. Isso aqui dura muito. Então ele fica durinho, mesmo com água. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aí passa a noite aí? Aham. Passa a noite, dias e dias e dias. Ah, olha aí. Não sofre. É pra conservar o bombril. O bombril fresher. É, porque não dá certo ficar lavando uma vez uma panela e jogar o bombril fora, né? Alexandrina, eu vou te dar de presente um bombril que não estraga nunca. Sério? É. Mas é onde que tem isso? Eu vou te trazer, é o mais grossinho. Hã? Não é palha de aço? Tipo uma palha de aço, é. Sei. Mas não é, mas é bombril. Ah, tá. Deixa eu te ligar aqui. Deixa a sua luz acesa lá também. Eu não. Tchau. Tchau.